Sim, para discutir. Está do Rodrigo Amorim. O presidente é para discutir ou para encaminhar pela liderança do partido? Por hora é discutir. Ah, tá. Senão eu ia pedir para o deputado Paulo Teixeira encaminhar pela liderança do PSL, porque nós nos coaduramos nessa pauta voltada à segurança pública, à restauração da ordem, em que pese ali a vigilância do deputado Carlos Macedo, mas abre o olho, hein, deputado? Abre o olho. Senhor presidente, eu, mais uma vez, venho aqui ratificar as palavras do deputado Alexandre Kinoploch e dos demais deputados que defendem a pauta da segurança pública, porque quando assumi o mandato nessa casa, eu me comprometi a defender incondicionalmente as forças de segurança. E o que vejo aqui nessa tarde, mais uma vez, é a tentativa desses grupos de esquerda, dos partidos de esquerda, em diminuírem cada vez mais as prerrogativas das nossas forças de segurança, sobretudo da polícia militar, que, mais uma vez digo, são a nossa última fronteira com o caos. Lembro que são esses mesmos deputados que propõem essas, com todo o perdão da palavra, mas eu diria até aberrações, são aqueles que defendem a desmilitarização da polícia militar, são aqueles que defendem o enfraquecimento das nossas tropas, são aqueles que defendem cada vez mais a perda de direitos funcionais de uma tropa que já é tão sofrida, que merece ter os seus salários aumentados, ter as suas promoções efetivadas. Nós precisamos, ao invés de discutir esse tipo de matéria, presidente, discutir algo que eu propus aqui no meu mandato e estou reiterando, que é, por exemplo, a correção da distorção de um policial militar receber o valor fixo de R$ 100 a título de transporte, de auxílio-transporte, quando, na verdade, muitas vezes os policiais saem de um município para o outro, distante, para poderem cumprir dentro do regime militar a sua tarefa no horário, com disciplina, e, infelizmente, essas distorções têm acontecido e eu não vejo ninguém se levantar desse grupo para proteger os policiais desse sentido. Não existe, no nosso ordenamento, senhor presidente, a hipótese de se criar, como bem salientou o deputado Márcio Gualberto, prova contra si próprio. O que pretende o PSB, nesse momento, é fazer... Eu lembro que são os mesmos que ingressaram com a ação pedindo, requerendo, que, nas favelas do Rio de Janeiro, a polícia não entrasse durante a pandemia, o que nos leva, hoje, a um aumento da mancha criminal nessas localidades, as pessoas de bem, que são a esmagadora maioria dessas localidades, estão, infelizmente, entregues na mão da marginalidade, simplesmente porque esse mesmo partido decidiu, por conta própria, que a polícia não poderia mais atuar numa parcela do nosso Estado. Então, o que a gente percebe, como bem destacou aqui o deputado Kinoploch, é uma nítida perseguição, uma inquisição às nossas forças de segurança e que, felizmente, nós somos maiores. Nós vencemos a eleição, em 2018, fruto do resultado das urnas que quis que o conservadorismo prevalecesse, que as forças de segurança prevalecessem. E, hoje, nós temos tamanho nessa Assembleia para impedir que essas atrocidades acabem atingindo as nossas forças de segurança. Estou ao lado das forças de segurança, ao lado dos policiais, o meu voto é contrário a esse projeto e, aqui, eu me dirijo ao deputado Mink. O que defende policial, deputado Mink, é uma 40 carregada na cintura e apontada para a cara do vagabundo que ousar afrontar o Estado e o policial militar, o policial civil e as nossas forças de segurança. Muito obrigado, presidente. Deputada Mônica Brancel. Obrigado, presidente.